Olá, boa tarde. Agora são duas horas e quinze minutos. Nós falamos ao vivo direto do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, onde acaba de ser aberta a reunião ordinária de hoje. A reunião foi aberta pelo deputado Antônio Carlos Arantes, que é o primeiro vice-presidente da Assembleia. E neste momento, o deputado Carlos Pimenta vai ler a ata da reunião anterior. Vamos acompanhar os trabalhos. Ata da vigésima oitava reunião extraordinária da terceira sessão legislativa ordinária da décima nona legislatura, em dezesseis de novembro de dois mil e vinte e um. Presidência dos deputados Agostinho Patruzzi, Antônio Carlos Arantes e Carlos Henrique. Às dez horas e quinze minutos, havendo o número regimental, a presidência declara aberta a reunião com o comparecimento dos deputados abaixo relacionados. O deputado Sargento Rodrigo, segundo o secretário da DOC, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Nos termos do edital de convocação, passa-se a segunda parte da reunião em sua segunda fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na primeira fase, momento em que o presidente suspende a reunião por uma hora para entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na pauta. Reaberto os trabalhos e anunciado o prosseguimento da votação em primeiro turno do projeto de lei número dois mil e sessenta e três, dois mil e vinte e vinte, suscita a questão de ordem do deputado Alencar da Silveira Júnior. A seguir, a presidência determina seja feita a chamada para recomposição do coro. A chamada responde trinta deputados que, somado aos nove deputados em comissão, totalizam trinta e nove parlamentares. Número insuficiente para a votação de proposta de emenda à Constituição, mas suficiente para a votação das demais matérias constantes na pauta. Ato contínuo é submetido a nova votação nominal e aprovado o substitutivo número dois, este prejudicando o substitutivo número um, Ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei dois mil e sessenta e três, dois mil e vinte, na forma do substitutivo número dois, Anunciada a votação em primeiro turno da proposta de emenda à Constituição, número cinquenta e três, dois mil e vinte, A presidência verifica que persiste a falta de coro para a votação de proposta de emenda à Constituição. Anunciada a votação em primeiro turno do projeto de lei dois mil e duzentos e nove, dois mil e vinte, A presidência, nos termos do inciso trinta e sete do artigo oitenta e dois do regimento interno, Deixa de submeter o projeto à votação. Nesse passo, são submetidos a votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em primeiro turno, Os projetos de lei dois mil e seiscentos e três, dois mil e vinte e um, Na forma do substitutivo número dois, Este prejudicando o substitutivo número um e dois mil e setecentos e sessenta e quatro, dois mil e vinte e um, Na forma do substitutivo número um. Anunciada a votação em primeiro turno do projeto de lei dois mil e oitocentos e dois mil e vinte e um, Presidente, nos termos do inciso trinta e sete do artigo oitenta e dois do regimento interno, Deixa de submeter o projeto à votação. Na sequência, são submetidos a votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em primeiro turno, Os projetos de lei nº dois mil e novecentos e dezoito e dois mil e vinte e um, Na forma do substitutivo número um, De dois mil e novecentos e quinta e três, dois mil e vinte e um, Na forma do substitutivo número um e três mil e duzentos e sessenta e três, de dois mil e vinte e um. Persistindo a falta de coro especial para a votação de proposta emenda à Constituição, A Presidência encerra a reunião convocando os deputados, As deputadas e os deputados, Para a ordinária de logo mais, às quatorze horas, Com a ordem do dia já publicada, E para a extraordinária também, de hoje, às dezoito horas, Nos termos do edital de convocação. Levando-se à reunião. É a ata, presidente. Obrigado, deputado Carlos Pimenta. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Não havendo correspondência servida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores escritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado Arnaldo Silva. Pela ordem, presidente. Com a palavra, deputado Arnaldo Silva. Na tua ausência, deputada Ana Paula Siqueira. Deputada Ana Paula Siqueira, com a palavra. Na tua ausência, deputado Virgílio Guimarães. Com a palavra, deputado Virgílio Guimarães. Na tua ausência, deputado Carlos Pimenta. Ele é útil? Vamos escrever de novo. Aperte. Senhor presidente, deputado Antônio Carlos. Senhoras, senhores deputados presentes. Funcionários da Assembleia de Minas. Boa tarde, nosso abraço. Presidente, eu quero usar da tribuna da Assembleia, nessa tarde, para falar sobre uma cidade de Minas Gerais. Uma próspera cidade, uma cidade que eu tive o prazer de visitar duas vezes nos últimos 15 dias. E pelo que eu pude constatar, nós estamos aqui hoje é para poder falar das potencialidades desta cidade, a cidade de São Romão, Minas Gerais, as margens do Rio São Francisco, mas também para que nós possamos trazer aqui alguns problemas que vamos abordá-los e vamos defendê-los junto ao governo do Estado, junto ao governador Zema. São Romão é uma cidade de 15 mil habitantes. É uma cidade, presidente, que ela se localiza às margens esquerdas do Rio São Francisco, ou seja, do lado contrário ao norte de Minas. Ela está ligada ao norte de Minas, mas tendo um obstáculo, que é o Rio São Francisco, e está ligada ao centro-oeste de Minas Gerais, a cidade de Santa Fé, de Riachinho, de Urucuia, que localiza-se do outro lado, das maias de São Francisco. Uma cidade que hoje, ela tem um potencial agrícola, uma coisa fantástica. É a quarta maior cidade produtora de grãos, e ali se planta a soja, se planta o milho, se planta vários tipos de plantações, e as pessoas estão investindo muito na cidade de São Romão, porque nós estamos vivendo a expectativa de que o governador Zema, ele possa construir a tão sonhada, a tão desejada e tão importante ponte sobre o Rio São Francisco, ligando São Romão ao norte de Minas, a cidade de Ubaí, e daí vai para Brasília de Minas, Montes Claros e todo o norte de Minas. A cidade de São Romão, presidente, é uma cidade que fica com mais de 2.500 quilômetros quadrados, é uma área territorial extensa, e ela é banhada por grandes rios, além do São Francisco. Então, tem um potencial hídrico invejável, um potencial hídrico que lhe permite, dentro de pouco tempo, ser uma das maiores cidades produtoras de grãos de Minas Gerais e do nosso país. Mas é uma cidade de um IDH muito baixo. O IDH de São Romão é de 0,640. E esse IDH baixo, ele traduz exatamente a falta de investimentos em setores importantes, como a saúde pública, a educação, as questões sociais, o apoio ao esporte, o apoio à juventude, principalmente o apoio aos produtores rurais. É uma cidade de um potencial muito grande, que está trazendo investidores, comprando milhares e milhares de hectares para poder aumentar essa produção de grãos, mas uma cidade que precisa ter investimentos maiores na área de infraestrutura, de saúde, educação, nas questões sociais, na geração de emprego, na geração de renda. A cidade de São Romão, pela sua ligação com o norte de Minas, nós temos ali o Rio São Francisco. E ela é servida por balsas. Essas balsas, elas fazem o tráfego de carros pequenos, de ambulâncias, de ônibus, mas também ela, no período da safra, ela fica absolutamente incapaz, ineficiente para poder fazer o transporte de grãos, para que esses grãos possam chegar a todo o norte de Minas. Curiosamente, eu estava conversando com a população e eles falaram assim, olha, deputado Carlos, São Romão é uma das poucas cidades que não tem a sua via de acesso asfaltada, porque para o lado oeste, ligando com Brasília, nós temos uma estrada até Santa Fé, de 69 quilômetros de estrada de terra. É um caos, é um horror, principalmente nas épocas de chuva. E pela sua margem, pelo seu lado leste, ligando ao norte de Minas, o asfalto chega até as margens do outro lado. Se chega até as margens do outro lado e não tem a ponte, obviamente a cidade não tem a sua via de acesso asfaltada. Então, veja bem que paradigma que nós estamos aí vivendo com essa cidade. Pelas margens oeste, ela está a 79 quilômetros de Santa Fé, mais ao norte, Pintópolis, à frente, Urucuia, e o asfalto de Pintópolis, à Urucuia, já foi autorizado pelo governo. E, para o lado do norte de Minas, nós temos Pontoxique, Ubaí e Caraí de Minas. Então, é uma cidade que precisa realmente de que o governo do Estado possa trazer dois grandes sonhos para São Romão. A construção da nossa ponte. Eu estou falando algo elementar, algo essencial. Essa balsa, com toda a boa vontade das pessoas que operam as balsas, aquelas balsas antigas, em que você tem a balsa e tem um rebocador. Ocorreram ali vários acidentes. E a população, por não ter outra alternativa, para poder levar os doentes para Brasília de Minas, para Montes Claros, é a única alternativa que tem. As pessoas são obrigadas a passar por essas balsas. E cada travessia da balsa, é apenas uma balsa. Ela tem que ficar de um lado, põe os carros em cima dela, atravessa para outra margem, e ali já se vão 30 minutos, depois pega os carros, desce a outra margem, e leva para a margem de São Francisco, mais 30 minutos. Várias pessoas já vitimadas, por exemplo, por um infarto agudo do miocárdio, morreram dentro da ambulância, em cima da balsa. O SAMU não tem como agilizar mais o serviço do SAMU. Então fica aí essa interrupção no desenvolvimento de São Romão, pela falta da ponte do Rio São Francisco. O governador já anunciou que, através de recursos do desastre de Burumadinho, na negociação, na compensação financeira com o estado de Minas, o governador já anunciou a construção de três pontes. eu espero sinceramente que essa ponte sobre a cidade de São Romão, ela possa estar nessa compensação, nessa negociação, porque ela é fundamental para o desenvolvimento da cidade de São Romão. São Romão fica a 250 quilômetros de Montes Claros, a 210 quilômetros de Brasília, a 450 quilômetros de Belo Horizonte, e é essa cidade que é a maior, a quarta maior produtora agrícola de Minas Gerais. Eu gostaria, presidente, de trazer a minha solidariedade, o meu apoio à população de São Romão, às pessoas que me receberam, às pessoas que querem, efetivamente, que a cidade, ela se insira dentro do mapa do desenvolvimento e do progresso do nosso estado de Minas Gerais. Estão dispostos até mesmo a juntar as lideranças todas, unir as lideranças todas do município independentemente de questões políticas, partidárias, e poder vir a Belo Horizonte mostrar essas dificuldades. Nós estamos vivendo aí um momento de recuperação socioeconômica de Minas Gerais na pessoa do governador Romeu Zema. O governador Romeu Zema tem dado um show de administração com paciência, com calma, com pés no chão, procurando fazer da sua administração uma administração de recuperação do nosso estado. Afinal de contas, Minas Gerais foi vítima de vários desastres. Desastre de Mariana, desastre de Burmadinho, desastre causado pela pandemia e, infelizmente, o desastre da administração do governador Pimentel, que arrebentou com esse estado e o governo paulatinamente, mineiramente, com responsabilidade, o governo mostra que é possível fazer uma bela administração, fazendo com que os atos do governo, de qualquer um dos secretários, de qualquer colaborador, sejam atos, sejam atitudes tomadas de uma forma independente, de uma forma transparente e de uma forma em que a gente tem certeza de que Minas Gerais está no caminho correto. O governador, agora, nessa viagem internacional, ele anuncia, através das redes sociais, os contatos com vários empresários, com várias grandes empresas internacionais, principalmente do Oriente, para que, mostrando a potencialidade de Minas, na área agrícola, na área de produção, e eu tenho certeza de que nós, certamente, vamos ter essa nova descoberta do nosso Estado pelas ações e pelas mãos do governador Zema. Mas tudo isso precisa ser consolidado. Nós não podemos deixar para trás nenhum dos municípios, agora mesmo, eu falo agora de São Romão e de H baixíssimo, precisando de grandes obras, escolas, tem uma escola de São Romão que serve a mais de mil alunos e que está para ser construída há 12 anos, o município doou o terreno ao Estado. e eu estive com a secretária de Educação mostrando a ela essa importância da secretaria investir no setor educacional de São Romão. Há pouco tempo atrás, há poucos dias, eu estive na cidade Bonito de Minas. Bonito de Minas tem um dos últimos IDHs, é uma cidade que tem um potencial enorme, mas o IDH é baixo, por quê? Porque falta acreditar na cidade e a cidade Bonito de Minas, na pessoa da prefeita Vânia Carneiro, dos vereadores, da população, fica próximo, pertinho de Januária, a cidade Bonito de Minas infelizmente tem esse IDH baixíssimo, mas eu tenho fé, eu consigo acreditar, eu consigo enxergar, agora sim, com esse governo claro, transparente, que tem metas, que tem programas, eu consigo acreditar e enxergar de que nós estamos no caminho certo e que o governo Zema, ele está direcionando Minas, como ele próprio diz, está colocando o trem nos trilhos para que a gente possa trazer a recuperação para esses municípios pequenos, para que a gente possa ter a certeza de que esses municípios terão vez e terão voz, e eu falo aqui de dois grandes municípios de Minas Gerais, São Romão e Bonito de Minas, péssimos IDHs, mas cidades que tem prefeitos, que tem lideranças, que tem a prefeita Vânia, que querem a transformação efetiva e verdadeira, e nós daqui da Assembleia, nós não podemos nos furtar de enxergar esses disparates que temos em Minas Gerais, essas deficiências, essas cidades pouco reconhecidas, para que a gente possa trazer para eles o futuro que tem que ser agora, o futuro que tem que ser nos dias atuais, o futuro que tem que ser com o nosso governador Romilio Zema. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Carlos Pimenta, com a palavra do deputado Virgílio Guimarães. Senhores deputados, senhoras deputadas, senhor presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, na atualidade se discute muito em cada obra, em cada empreendimento, em cada investimento, seja público, seja privado, os impactos que isso envolve para o meio ambiente, para o conjunto da vida urbana ou rural, enfim, nada pode ser mais visto fora da ideia da sustentabilidade, do desenvolvimento equilibrado, junto com a natureza, junto com o patrimônio histórico e com as outras atividades que ocorrem também, sobretudo, da vida das pessoas em segurança e em plena saúde. Em poucos momentos nós temos essa discussão sobre desenvolvimento por um lado e equilíbrio e sustentabilidade por outro, de mãos tão dadas, de ver uma discussão tão complexa feita a compatibilização entre o crescimento econômico, geração de emprego e renda, de investimentos e ao mesmo tempo com a proteção, com a sustentabilidade. Em Minas Gerais, um estado montanhoso que tem riquezas minerais, que tem ao mesmo tempo uma riqueza de patrimônio histórico, de mata atlântica, de montanhas, de reservatórios aquíferos, Minas é a caixa d'água do país que gera aqui os recursos hídricos em nosso estado. Essa discussão que, felizmente, alcança o mundo inteiro encontra aqui, talvez, o espaço de maior especialização, de maior cobrança de haver a criatividade, o estudo, a sensibilidade e, sobretudo, a competência para que consigamos sempre um equilíbrio entre o desenvolvimento e o convívio equilibrado com a história, com a vida das pessoas, com o meio ambiente e todos os demais aspectos da existência humana em nosso planeta, em nosso país, em nosso estado. Falo isso, senhor presidente, não para repetir algo que é um chavão, mas que, para nós aqui, em Minas Gerais, isso jamais pode ser apenas uma declaração de intenção. Não. Para nós, isso tem que ser um exercício com muito afinco para obter resultados, para que o nosso estado não permaneça ou, de alguma maneira, parado no tempo em termos de desenvolvimento e modernidade ou praticando a destruição de nossa memória histórica e de nosso meio ambiente, dos nossos recursos que são finitos, falo isso sobretudo porque temos hoje diante de nós alguns desafios muito importantes. Um deles, a Assembleia, se debruçou sobre ele de uma maneira muito intensa, que foi a discussão da construção ou não do Rodoanel de Belo Horizonte e a observância ou não nessa construção, caso ocorra, de um equilíbrio com a preservação da nossa maria urbana, do conforto das pessoas que vivem à sua margem, a unidade das famílias, mas, sobretudo, a preservação dos recursos hídricos, que são muitos nessa passagem, dos patrimônios históricos, dos quilombolas, do patrimônio nosso, arqueológico, que é grande no trajeto desse desenho do Rodoanel, mas, ao mesmo tempo, tendo reconhecida a necessidade de fazer esses investimentos e buscar-se soluções de infraestrutura capazes de solucionar a logística fundamental para o desenvolvimento econômico em nossa região metropolitana e, também, não só o desenvolvimento econômico, mas, sobretudo, a qualidade de vida, o convívio com a mobilidade justa, necessária e que precisa de ser observada. Portanto, senhor presidente, é preciso que essa Assembleia Legislativa também se debruce sobre as soluções possíveis para isso. Estou registrando hoje, senhor presidente, uma frente parlamentar junto com vários outros colegas aqui. Não vou citar nomes, porque ainda estão nos filetes recebendo os apoios, mas procurei todos os parlamentares que são votados, que têm votação expressiva nos municípios que serão percorridos, que serão atingidos por essa obra, caso ela seja realizada. Desde Santa Luzia, Ribeirão das Neves, Contagem, Ibirité, Betim, Brumadinho, enfim, os demais municípios que estão ali. E qual é o objetivo de criar essa frente parlamentar? É dar uma contribuição efetiva na solução, de buscar, inclusive, aquilo que pode ser feito no nosso atual rodoanel, que nós chamamos de anel rodoviário, mas é uma parte integrante. Ele é um rodoanel e parte integrante do futuro rodoanel também. Tem pontos críticos que precisam ser solucionados a curto prazo e não se aguardar dez anos para ter uma solução estrutural, mas também para discutir de uma maneira tranquila, de uma maneira equilibrada, de desenvolvimento junto com a sustentabilidade, de verificar as condições da implantação dessa obra, se for o caso, e as modificações que têm que ser feitas para fazer exatamente a coexistência desse investimento e com os recursos hoje disponíveis. Ver também a questão do desenvolvimento das pessoas e que chama atenção é a intenção de fazer-se um rodoanel já pré-definido como sendo pedagiado, não sei se isso não iria conflitar com o próprio rodoanel já existente que nós chamamos de anel rodoviário. Mas tudo isso é uma discussão de mérito que faremos não só no âmbito dessa frente parlamentar, mas também no todo da Assembleia como a Assembleia deu a demonstração aqui da sua força para definir ao discutir os recursos da Vale, os recursos que nós já definimos aqui, a Assembleia mostrou a importância e a sua altivez na representação da população de Minas naquela ocasião e de novo seguramente vai fazer discutindo com prefeitos discutindo com associações com todos mas buscando de uma maneira que só quem representa a totalidade do povo a conciliação entre desenvolvimento e sustentabilidade e sustentabilidade repito. Não poderia deixar de lembrar aqui também senhor presidente que nós estamos discutindo além do investimento já definido na compensação da Vale em função daquela tragédia monumental de Brumadinho está hoje em pauta uma discussão de um novo acordo de uma retomada das compensações derivadas de tragédia ambiental até maior ocorrida ali em Mariana e que atingiu gravemente não só Minas Gerais mas Espírito Santo e grande parte do Oceano Atlântico das nossas reservas marítimas do meio ambiente hídrico de nosso Estado de uma maneira extremamente grave portanto como se trata diferentemente do Rio Paropeba o Rio Doce é um Rio nacional as compensações alcançarão também a União e os dois Estados diretamente atingidos Minas Gerais e o Espírito Santo falo isso senhor presidente porque muito se cometou que no acordo anterior referente a Brumadinho a Assembleia não teve participação não foi ouvida etc a Assembleia não pede licença para participar de tudo que diz respeito ao povo mineiro creio que seria o momento portanto de também se discutir o conteúdo no mérito o que poderá estar contido no novo acordo de Mariana portanto chamo a atenção disso inclusive porque ao falar da discussão de Rua do Anel eu não poderia deixar de lembrar que nas grandes cidades de Minas Gerais aí eu tomei por base aquelas o critério que já tem mais de 200 mil eleitores para dizer que são grandes cidades várias já tem o seu contorno rodoviário em andamento Montes Claros até que modestamente dê minha grande contribuição com o projeto de lei aprovado aqui mas que já está definido que haverá o Berlândia já está se ultimando a Alça Sul nós tivemos uma solução importante em Governador Valadares e Patinga e o Vale do Aço já tiveram seu contorno há mais tempo naquela importantíssima obra que retirou o trânsito ali do miolo urbano do Vale do Aço nós temos diversas cidades importantes aqui na nossa se encontrar na nossa região metropolitana se encontrarmos uma boa solução estaremos dando também em São Ribeirão de Zote Beti Contagem Ribeirão das Neves e Santa Luzia pergunto e o Beraba não deveria ser lembrado no seu contorno rodoviário no seu trajeto que passa por dentro da cidade de uma maneira que fere a população a maria urbana dali ser lembrada nesse novo acordo para se fazer também o contorno rodoviário o Rodarel ou pelo menos uma modernidade organização da travessia de Uberaba que já existe enquanto projeto lembro que o Juiz de Fora são as duas cidades das grandes cidades de Minas Gerais que tem esse problema e não tem solução e são obras federais portanto caberia a nós direcionar cobrar da União direcionar os recursos que serão dados para a União que se aplique em soluções para Minas Gerais porque não concluir-se a travessia de Juiz de Fora ou se projetar um grande rodoanel também ali o mesmo digo de Uberaba então creio que nós devemos ter uma participação proativa nessas definições é isso senhor presidente que me trouxe à tribuna nesse momento mas ao me referir à necessidade de conciliar o desenvolvimento com a sustentabilidade repito não poderia deixar de lembrar também que muito devemos contribuir em outras questões que cobram igualmente criatividade esforço coletivo coragem para se definir o que fazer sobretudo do nosso estado de Minas Gerais que é um estado de mineração complexa sobretudo aqui no quadrilátero ferrífero a mineração ela convive com patrimônio histórico com as nossas montanhas com a nossa paisagem com o que resta da Mata Atlântica com sobretudo com a vida humana como ficou provado essas duas hecatombes que devastaram o meio ambiente e parte da população mineira portanto os projetos que se discutem hoje de mineração a mineração ela não deve ser proibida ela deve ser domada compatibilizada e em alguns casos não haver soluções adequadas suspensa ela não deve ser praticada a qualquer custo mas nós precisamos do desenvolvimento econômico que não é criando empecilhos burocráticos que vamos resolver esse assunto fica aqui portanto um registro que precisamos voltar a esse tema que grandes projetos estão em discussão até na Vale do Rio Doce essa que cometeu tantos desvarios aqui no nosso estado mas existem mas de outros também como investimento chinês no norte de Minas e tantos outros na nossa região volto a insistir senhor presidente e assim encerro cabe a essa casa opinar de uma maneira forte mas buscando sempre a conciliação do desenvolvimento com a sustentabilidade com o meio ambiente e sobretudo com a vida humana entendido muito obrigado deputado Virgívio Guimarães com a palavra deputado Bastor Presidente muito obrigado Olá você do outro lado tudo bom aqui na Assembleia de Minas Gerais hoje passou um projeto que vai te obrigar usar coletes salva-vidas em rios riachos cachoeira lagos lagoas e você pergunta mas todas sim em todas isso é o que passou hoje em primeiro turno na Assembleia ainda tem o segundo turno então você ainda pode se fazer presente falar se você está aceitando esse projeto entrar em contato com seu deputado questioná-lo eu e mais um apenas eu e o Cleitinho votamos contra hoje esse projeto aqui mas ainda tem o segundo turno então para você que assim como eu também acho um absurdo isso né porque com certeza deve estar se perguntando assim ah você que frequenta cachoeira frequenta qualquer área de lazer que tenha água sabe muito bem como é impossível fiscalizar essas áreas né você vai falar assim ah mas é só mais um projeto que não vai funcionar que não vai ter efetividade não se engane tá não se engane porque infelizmente projetos como esse acabam dando arma para aqueles que querem perseguir certos locais então aquele clube que tem uma cachoeira aquele clube que tem um lago aquele clube que tem um riacho pequeno que seja agora vai ter que estar fiscalizando se seus clientes se seus as pessoas estão ali desfrutando estão realmente de colete ou não e mais aquelas pessoas que não gostam desses clubes também vão estar fiscalizando para saber se tá ou não tá para poder justamente chamando fiscal para ir nesses clubes e verificar essa inconformidade agora com a lei que está passando aqui na Assembleia e outra você deve estar perguntando também pô mas será que a gente precisa de fiscal para isso de onde nós vamos estar tirando os fiscais para poder fiscalizar isso pois é é isso que eu estou fazendo aqui te chamando cidadão que faça valer seu interesse que faça valer sua voz e entre em contato com todos os deputados questionando né o senhor é a favor disso mesmo porque qual que é a ideia por trás disso porque pra mim tolerar a liberdade das pessoas é sempre ruim principalmente num projeto que vai trazer um custo altíssimo e não será eficaz então eu conto com vocês pra vocês poderem me ajudar aquela história me ajuda a te ajudar obrigado muito obrigado deputado compreendendo os atos da presidência as comunicações e apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião o deputado coronel senhor presidente obrigado eu gostaria só de fazer uma acréscima aqui as colocações do deputado Bartô alusivo ao projeto de lei apresentado pelo deputado Carlos Henrique sobre a questão da utilização de salvar vidas em cachoeiras rios riachas enfim o objetivo é salvar vidas e isso é louvável e todos nós apoiamos esse projeto esteve em pauta aqui anteriormente e houve realmente uma discussão muito ampla sobre se não se caracterizaria uma intervenção indevida do poder público na liberdade do indivíduo e naquela oportunidade nós todos aqui concordamos que realmente o projeto ele precisava de alguma aperfeiçoamento porque ficaria muito amplo é colocar essa imposição a todos os frequentadores de todos aqueles lugares elencados no projeto e assim ficou ajustado e eu considerei um ajuste muito adequado e pertinente que na comissão de segurança pública para onde ele ele retorna agora após a aprovação em segundo turno irá ser incluído lá um dispositivo que somente aquelas áreas em que o corpo de bombeiro indicar que há realmente um perigo que exija a utilização dentro da água do colete salva-vidas então isso reduz em muito e torna-se realmente eficaz aí para salvar a vida aonde houver a periculosidade de acordo com o corpo de bombeiros que é autoridade maior em Minas Gerais para nos indicar onde tem perigo onde não tem perigo em cursos d'água muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado coronel Sandro a presidência não usa suas atribuições reforma despacho anterior e determina seja o projeto de lei número 3.249 2021 do deputado Charles Santos desanexado do projeto de lei número 32.219 2019 da deputada Ana Paula Siqueira sendo assim a presidência encaminha o projeto de lei número 3.249 2021 as comissões de justiça de direitos humanos e de educação para aparecer nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 do regimento interno a presidência não usa suas atribuições com reforma despacho anterior e determina a anexação do projeto de lei número 2.214 de 2020 do deputado doutor Paulo ao projeto de lei número 4.174 de 2017 do deputado Luísos Gomes por guardar as semelhanças entre si a presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos servos do parágrafo único do artigo 133 do regimento interno os requerimentos números 9.622 e 9.633 de 2021 da comissão de segurança pública 9.651 de 2021 da comissão de direito da mulher 9.656 de 2021 da comissão de defesa do consumidor publique-se para fins do artigo 164 do regimento interno as comissões permanentes comunicam apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões comissões de administração pública e defesa do consumidor reunião extraordinária de 9 do ano 2021 comissões de educação e direitos humanos reuniões ordinárias de 10 do ano 2021 e comissão de assuntos municipais reunião extraordinária de 11 do ano 2021 ciente publique-se requerimento número 1149 de 2021 deputado Raul Berense solicitando a rechada de tramitação do projeto de lei número 2666 de 2021 que se encontra anexada ao projeto de lei número 2663 de 2021 requerimento ordinário número 1150 de 2021 do deputado Arnaldo Silva solicitando a retirada de tramitação do Redway número 2663 de 2021 que aguarda a deliberação em comissão requerimento ordinário número 1156 de 2021 do deputado Doraldino Júnior solicitando a retirada de tramitação do Redway número 1306 de 2015 que aguarda aparecer em comissão a presidência defere os requerimentos de conformidade com os oitavos do artigo 232 do regimento interno a presidência informa ao plenário que com a retirada de tramitação do projeto de lei número 1306 de 2015 do projeto de lei e do projeto de lei número 2000 3.239 de 2021 para tramitar nos termos da decisão normativa da presidência número 23 assim sendo a presidência nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 do regimento interno em caminho ao redway número 3.239 de 2021 as comissões de justiça e de meio ambiente para aparecer ficam mantidos os demais atos processuais praticados até o momento a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para reuniões ordinárias para as reuniões extraordinárias de amanhã dia 17 às 10 da manhã e às 18 horas nos termos dos editais de convocação e para a reunião ordinária também de amanhã às 14 horas quando o dia ser publicada fica desconvocada a reunião extraordinária prevista para hoje às 18 horas levanta-se a reunião muito obrigado a todos